Olá pessoal, pra encerrar o dia, veja aí nosso presidente com a garotinha ali no cangote. Esse aí é o nosso presidente. Arrastou a multidão na Bahia, em Vitória da Conquista. Lugar onde o PT reinava, mas você tá vendo aí que agora tá tudo verdinho, amarelinho. Querem até tirar nossas cores verde e amarela, mas ninguém vai tirar não. Nosso presidente nos braços do povo, pra o desgosto de muita gente aí. A turminha do outro lado não gosta nenhuma, mas a gente continua. Presidente Bolsonaro, firme e forte do lado aí do povão, um povão do lado do presidente. Pra você ver o quanto que ele é amado e ele é querido aí por todos nós. Compartilha, manda pra todo mundo. Isso aí é pra entrar no Guinnessburg, o melhor presidente que o Brasil já teve e que o mundo já viu. Esse aí é o presidente do povo, nosso capitão, o presidente Bolsonaro. É isso aí, gente. Compartilha, manda pra todo mundo. Seja muito bem-vindo. Que nós é sendo louco, ele é de ter, você pode confiar. Ele media por mim e não me manda. Rádio! Rasão Bíblia! E caras coisas sex Condimentados Nós já備amos segurança Bíblia Nosso Gasa Pelo tempo todo Peste de fim Diente Buquista Bom tempo todo Pedi pra q vocês fazerem o governo da vitória Faz um pé o presidente? Faz um pé! Faz um pé! Que que legal! Que legal em nome? Que legal em nome? A imunidade daqueleש Eu sou o Paim Baratão É bom, é bom, é bom